Mas antes, a gente ir pro tema principal, gente, e esse vídeo aqui tá sendo patrocinado pela Project Z. A Project Z já patrocinou o canal algumas vezes, mas como cada vez a gente tá crescendo mais, mano, 700 mil inscritos quase, eu acho que mais pessoas precisam conhecer esse aplicativo. A Project Z, se eu resumisse, gente, é um aplicativo que a palavra rede social define bastante. Porque lá, com certeza mesmo, tu vai encontrar pessoas que gostam das mesmas coisas que tu. Por exemplo, na aba grupos, esse aqui. Tem vários grupos pra te fazer amizade, falar sobre animes, mano, tem até grupo The Web Namor, mas fica longe, viu? E claro, o meu grupinho, que vocês também podem entrar, e se isso não chama muita atenção de vocês, na verdade, tem um perfil personalizado que é lindo demais, na verdade, todo aplicativo é muito lindo. Mas tem outras funções, como por exemplo, Descubra, que clicando nesse botão aqui, tu pode conhecer um amigo, que vai aparecer até uma taxa de correspondência de quantos teus gostos combinam com o da pessoa. Isso é muito interessante, porque tu pode ver os gostos da pessoa antes de começar a conversar com ela, muito interessante. Tirando que também tem chamada de voz, então, como vocês puderam ver, cada vez o Project Z está atualizando mais. Vocês podem usar o meu código Topia e também me seguir lá, tá, gente? O link pra te baixar vai estar no comentário fixado também na descrição do vídeo. Gente, vou esperar vocês. É isso e bora pro vídeo. Olha só, gente, de verdade, o assunto do vídeo de hoje, meu Deus, mano, é simplesmente muito interessante mesmo. Vocês já estão ligados que live aqui no YouTube é simplesmente a coisa mais normal do mundo. Ou, na verdade, nem tanto, né, cara? Até porque o YouTube é mais focado pra vídeos. Mas tem vários youtubers gigantes, como por exemplo, o Piozinho e o Felipe Neto, que eles fazem live aqui no YouTube. Mas tá bom, né, gente? As lives deles são, tipo, normais assim mesmo. Só que existem algumas que são mais estranhas e também diferenciadas. Por exemplo, live de câmera de cidade, sabe? Eu acho muito interessante ficar vendo. Só que é muito mais da hora mesmo live da câmera do espaço. Tu já ficou viajando, cara, vendo uma live da Terra, assim, do espaço e tendo uma crise existencial e, meu Deus, como tudo é pequeno? Pois é, eu acho que é muito incrível, sabe? Na verdade, não é não. Mas o vídeo de hoje é realmente sobre algo que a palavra incrível, cara, vem com a própria definição. Que ou o que não é crível, não se pode acreditar. E se eu te dissesse que tem um canal, na verdade, esse aqui mais especificamente, que há meses atrás simplesmente tava fazendo uma live stream, gente, que supostamente era da superfície da lua. Como se alguém tivesse um canal e estivesse lá na lua, sabe? E gravando o cara fazendo uma live e mostrando a Terra. Isso literalmente aconteceu agora no YouTube, cara. É muito estranho. Só que é aquela coisa, né, gente? Não tem ninguém morando na lua nesse momento. Na verdade, não tem ninguém na lua, né, mano? Que isso? Na verdade, tiveram bem poucas missões pra lá, porque aparentemente é algo bem caro de ser feito e não tem porquê também. Tipo, o que que tu vai fazer na lua, sabe? Mas como tudo isso é possível, cara? Realmente ter alguém na lua fazendo uma stream e mostrando a Terra de lá e tudo mais? Bom, será que isso é possível, gente? Eu acho que a gente tem que começar realmente pelo começo, que é, por exemplo, o nome do canal, pra gente investigar da forma certa. Tem esses dizeres aí, alguma língua asiática no começo do nome? E depois tá escrito Langenus, ou não sei como você pronuncia, tá? Acontece que esses caracteres aí na frente, gente, significa missão. Vocês podem ver, né, cara? É um nome bem sugestivo mesmo. Missão, o cara tá supostamente gravando na lua. Será que é algo de algum governo? Alguma coisa que talvez não era pra ser revelada pra público, só que de algum jeito a gente descobriu. Até porque quando esse youtuber aqui gravou sobre, eu acho que ele foi o primeiro, sabe, que encontrou esse canal? Só tinha 14 inscritos por enquanto. Então realmente era algo bem limitado. No início, gente, na live, era só uma câmera apontando pro nada, basicamente pra essa parte aqui. É meio estático, sabe? Não se mexe, assim, fica só um ruído. E talvez, mano, seja meio perturbador pra algumas pessoas. Tipo, tu sem imaginar na lua, sabe? Sozinho, sem ninguém. E, não sei, sem gravidade, mano. É meio doideira, sabe? Isso aí que vocês tão vendo meio que completamente parado, como se fossem algumas dunas, assim, ficou no ar por mais ou menos uma semana. E claro, né, cara? Sendo a lua. Até que finalmente, gente, depois de uma semana, realmente aconteceu alguma coisa e não ficou só no estático. Eu acho que antes é importante a gente falar que esse canal aí teve uma outra live. E ela teve só 70 e poucas horas, assim. E o motivo dela ter existido, porque acabou também, eu não sei. Mas era supostamente também uma gravação, assim, da lua. Mas voltando pra outra live que tava em andamento ainda. Depois de uma semana, cara, sem total nada, assim, só as dunas. Simplesmente a gente consegue ver alguns movimentos por trás da câmera. E aparecem mãos e essas mãos movem a câmera. Fazendo aparecer até o chão ali, supostamente, da lua, né, gente? E aparecendo lá no final, na direita, gente, sim, a Terra. Confirmando que realmente era a lua, assim, entre aspas. E tu pode ver que os títulos dessa live e também o nome do canal, sabe? Não é algo, assim, definitivamente chamativo. Pelo menos não da forma intencional, sabe? Realmente é uma coisa diferente. Mas não é nada como, por exemplo, nossa, eu sou um youtuber e tô aqui na lua, por exemplo, venham me ver. Significa que muito, talvez, cara, a pessoa que criou e começou tudo isso aí, realmente não fez pra criar um hype, assim, inicialmente. Até porque, como tu pode ver, essa gravação aí da live, uma semana depois, tá ligado? Ainda tava com três likes e três deslikes. Será mesmo que tu continuaria com a ideia, assim, uma stream sobre a lua, né, supostamente? Depois de vários dias ligados e que não deu nenhum feedback? Pois é, eu acho meio complicado. Só que, ao mesmo tempo, eu não acho que faça sentido algum algum governo asiático ter ido lá pra lua novamente e ter documentado isso no YouTube desse jeito. Com certeza que se fosse pra ser algo realmente privado, o cara seria privado, sabe? Vamos pensar, né, gente, os caras tão indo pra lua, cara, tu acha que eles vão postar no YouTube o negócio? Se eles não querem que o público veja, realmente, cara, ninguém vai ver. Então, com tudo isso, as pessoas começaram a pensar, será que isso aqui não é um tipo de marketing diferente? Tipo, um trailer pra algum filme assim de ficção, que nem Gravidade, por exemplo, que é no espaço e tal? E, pois é, cara, dizem os rumores por aí que especialistas em CGI, sabe, analisaram essas lives aí. Viram muitas vezes, muitas vezes mesmo. E, sinceramente, eu não entendo muito bem disso, mas tão falando que essa CGI, se for CGI, sabe, é muito avançada. Se tu não sabe o que é CGI, basicamente, é gerar algo com computação gráfica. Igual, tipo, no filme Avengers, Hulk virando grandão, tá ligado? Mas, voltando de novo pro nome, porque isso é um beco sem saída completamente. Esse Langrenos aí, cara, sei lá como você pronuncia, se a gente pesquisar no Google, isso aí, na verdade, é um lugar da lua. Porque, se vocês não sabem, meio que a lua tem lugares, assim, não países, obviamente, mas crateras, assim, com nomes e tudo mais. E, Langrenos é uma delas. Ele fica bem na direita, lá embaixo, cara, vendo por essa visão que vocês tão vendo aí. E a cratera é exatamente assim, visto de cima. Acontece que, se tu entrar no modo 3D do Google, cara, tu consegue ir exatamente nesse lugar da lua. E, de verdade mesmo, gente, tu ficar olhando, assim, por um tempinho e procurar um ângulo melhor, isso aqui é muito louco mesmo. Realmente, cara, vai se parecer onde tá gravando na live stream. O que é mais interessante mesmo. Parece, de certa forma, assim, mais uma afirmação. Será que o maluco realmente tá lá na lua fazendo uma stream? Eu acho que a NASA esqueceu algum funcionário, hein? Deve ser isso. Mas é aquela coisa, né, gente? No começo aqui a gente não tem informação nenhuma. Tudo que a gente podia fazer é teorizar, na verdade, até agora, né? Porque, inicialmente, aí, esse canal ficou 5 meses, cara, sem postar literalmente nada. O que eu acho que poderia tirar aquela teoria de que estão fazendo um filme, assim, sabe? Um trailer, ficção científica, o que for. Que vai ter uma CGI muito avançada. Porque depois de tantos meses, mano, 5 meses. O pessoal já tava esquecendo esse caso, mano, é muito óbvio. Até que, poucos dias atrás, gente, esse vídeo aqui foi postado. O título é uma data, aparentemente, e do futuro. Vocês podem pensar que, na verdade, não é uma data. Só que, lá nos Estados Unidos, por exemplo, em vez do Natal ser 25 do 12, na verdade, é 12 do 25 que aparece pra eles. Porque é, ao contrário, no calendário, os meses e os dias, sabe? Então, realmente, isso aí, aparentemente, é uma data. E tem alguma coisa escrita ali também, que é Teofiloso, ou sei lá, alguma coisa assim. Que se tu botar em relação à lua no Google, cara, mais uma vez é uma cratera também. Mas, como vocês podem ver, já na thumbnail, gente, dessa vez, claramente, agora, o canal não tá fazendo nada na lua. E sim, sobre a lua, meio que gravando ela. E é isso mesmo? Sim, entrando, cara, o vídeo é simplesmente alguém dando zoom, assim, na lua. Não tem nada mesmo de espetacular, sabe? É simplesmente só isso. Só no finalzinho do vídeo que alguém fala num rádio, assim. Mas nem dá pra entender, eu acho, sabe? E com tudo isso, gente, com esse vídeo postado agora, eu sinto, na moral, que nenhuma teoria é plausível o suficiente. Por exemplo, há um trailer de um filme. Na primeira live, pode ser até interessante, sabe? Mas depois é tanto tempo sem postar. E agora é simplesmente uma gravação da lua. Tipo, eu posso gravar isso em casa, sabe? Não tem marketing sobre isso. Algumas pessoas pensam que esse canal era pra ser algo secreto, assim. E, sinceramente, eu não sei o quanto que eu penso que é isso. Porque se fosse pra ser algo secreto, sinceramente, como eu falei, os caras podiam estar na lua, mano. O secreto seria secreto. Mas tem um pensamento que a pessoa pode ter feito a live sem querer, por exemplo. O título da live, cara, do canal de todos os vídeos, parece realmente o título de um arquivo bruto. Então a pessoa pode ter roupado sem querer, alguma coisa assim, sabe? Além de não ter soluções óbvias, cara, que a gente pode afirmar. Eu acredito agora que o canal que postava isso, o original mesmo, foi deletado. Porque hoje em dia existe esse aqui que tu pode pesquisar. Só que é um canal que não condiz muito bem, assim, com as gravações originais. Que era uma live e tudo mais. E isso eu acho que deixa tudo mais interessante e mais em aberto ainda. Se eles apagaram o canal de fato, será que isso aí significa alguma coisa? Tipo, realmente não era pra gente ter visto, descoberto? Talvez, cara, eu fiquei pensando, imagina se a pessoa foi postar o segundo vídeo. E percebeu depois, tipo, caramba, tem muita gente vendo isso, eu vou deletar, sei lá. Eu não sei, mas é uma possibilidade. Eu quero muito mesmo saber as teorias de vocês sobre isso, porque eu não tenho noção. Eu acho que tudo isso que eu falei pode ser válido, mas ao mesmo tempo pode não ser isso. Pode ser completamente fake, tá ligado? E simplesmente é isso. É só um canal fake ali pra chamar atenção, que chamou atenção de algum jeito. Eu achei muito interessante mesmo esse caso, então por isso eu quis trazer pro canal. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade, e todos os membros desse mês de novembro, gente, todo o dinheiro arrecadado vai ser doado pra caridade. Então vira membro aí, né cara namorão? Até a próxima aí, tchau.